O que estamos fazendo com a nossa água? Episódio A represa está morrendo O que está fazendo com essa terra azul? Ele fez uma queimada desamada ali E ele falou que vai sobrar com a água também Você viu lá no gabier, né? Mas nós vamos lá na represa, então? Vamos lá na represinha, lá? Vamos, ué Vamos lá, então, pai Tem uma que esteja boa prainha lá Vamos lá, vamos lá na presa Bora, ué E aí, Guilherme E aí, Guilherme Estamos chegando aqui, ó Vamos chegar aqui no lugar que é bonito, falaram, compadre Verdade, meu amor Oh, compadre E lá na Amazônia, lá, compadre Fica aquele vapor lá, que é como falaram Verdade, fala que dá uma queimada lá na Amazônia, lá Verdade, meu, falaram que ia faltar água, mas será que ia faltar mesmo? Não sei, Guilherme Olha, compadre É por causa da queimada que faz lá na Amazônia Verdade, mesmo? Verdade, vai Tem um bom negócio pra travar lindinho, Guilherme Verdade, mas será que é bonito que lugar aí? Olha, deve ser bonito Além do que nós está lá na repeira da cachoeira, lá Está bonito demais da conta, lá, né? Verdade, mas tem água bem limpo, né? Verdade, você e a Rosinha lá, jogando, brincando, se molhando Aqui deve estar a mesma coisa que lá, né, Guilherme Vamos lá, tá? Vamos ver, vamos lá, ué Eita Vai ser divertido, Guilherme Olha, que é água limpo mesmo, compadre? Verdade, meu amor Olha, água vem lá do Vale Sarto, passa pelo Gabriel Verdade? Verdade, e vem tudo aqui pra represa Vai chegar na represa? Chega na represa, Guilherme Meu Deus, mas será que a água é limpa mesmo? Olha, eles só vieram pra nós comprovar, ué Mas vamos lá, então, ué Verdade, vamos lá, ué Porque do Gabriel, é bonito que vai na conta É bonito mesmo, né? Agora nós te conheceram aqui do Ipararangia Que nome esquisito, cara, né? É verdade, não, Guilherme Vamos lá, viu Vamos lá, então, Guilherme Vamos lá, vamos lá, então, Guilherme Ô, compadre, olha, tem um lugarzinho bonitinho aqui, ué É verdade mesmo, vamos lá, ué Pediu lá pra não guardar, compadre? É verdade, ué Não importa a religião, mas tem que acreditar, não é verdade? É verdade, ué Ô, Santinha Ouça nós Cuide da natureza Verdade Cuide da água Que não forte a água Aqui na Terra Preta, né, Guilherme Na Terra Preta Que se faltar água aqui na Terra Preta Vai faltar lá no Nissorocábia Verdade, né, compadre Verdade, tem que cuidar Tão usando a água errada, não é verdade, Guilherme Tão usando a água do jeito errado Aí vai faltar água pro planeta E elas, Guilherme Que não forte a água, nós, Santinha E elas, Guilherme Verdade Verdade Pelo amor de Deus E elas, Guilherme Vamos então, Guilherme Vai dar tudo certo, Guilherme Agora vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Ter fé no nosso Pai Eterno Que Deus é Pai, não é padrasto Verdade, hein, Guilherme Vamos lá na caixão aí Vamos lá conhecer o Tar do Pedrão, compadre Verdade, não Rapaz, eles falaram que ele é chique Deve ser chique no último, compadre Ele conhece o meu futuro ainda, compadre Pai, peraí, ó Ó, é ele mesmo, compadre Verdade, já Meu Deus Ó, Pedro Boa tarde Boa tarde Mas Pedro pro cara do Raul 6, será? Ah, não sei não, compadre Verdade, não Rapaz do céu Diz que ele vê futuro, hein, pai Verdade, verdade, não Eu vejo o futuro Qual que é o futuro, hein? O futuro de vocês tá feio Tá feio Pior que tá não fica, né, cojinha Verdade, compadre Feio sempre foi, né? É, mas nós somos feios Nós somos gostosos, né, cojinha Verdade, não Eita E a água da repreda, como é que tá? Como que tá? Poluída Suja Imprópria Mas não ia dar um nadão ali, né, cojinha É verdade O que pode isso Nada Nada E nada de nadão Sabe por quê? Por quê? Porque a culpa é de vocês Não, é Você fez a culpa, mulher Você fez a culpa É, a culpa é de vocês Sabe por quê? O ser humano joga esgoto na represa Itupararanga E vai faltar água Vai faltar água Vai faltar água Ai, do céu Tá partendo a água É Dá pra reverter Dá pra cuidar É lindo Mas você que é o Pedro Você não é São Pedro Faz chover Pra nem não secar, ué Passe pra frente a informação Dia 3 de outubro O que que vai ser nesse dia 3? Dia 3 vai ser o dia do protesto O protesto vai ser, rapaz Eita lá Todo mundo de stand up Se conseguir navegar Vai mostrar um pouquinho Do que está acontecendo Pode faltar água para Sorocaba Votorantim Pelo uso inadequado De forma errada Passe, vamos beber água de galão Passe Enquanto tem, né Passe É verdade Enquanto tem água, né Não Vai ter calma, né Não Dá como é? Eu chego na água lá, ué Ué Tem água lá ainda, Passe É verdade mesmo Elas, ué Tá bonitona ainda Elas, ué Que bonito Verdade Elas, ué Agora vamos lá então Eita Tchau 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 O que está acontecendo, compadre? É eu mesmo, compadre. É triste de ver, compadre. Eu posso molhar a mão lá agora, compadre? Tenta molhar um pouco lá, compadre. Meu Deus do céu. Rapaz do céu, está secando. Rapaz do céu. Oi, compadre. Tem que cuidar, compadre, senão vai acabar a água, meu. Tem que cuidar, compadre. É triste, compadre. Apesar que a gusana era cheia de água aqui, agora, olha. Está acabando nada a água, compadre. É triste, compadre. Olha isso. Triste demais. É triste ver a água se acabar. E agora, compadre? O que nós vamos fazer? É pedir a Deus que chova, né? Ah, tem que chover. Verdade. O que o humano também sabe o da água, não é verdade? Verdade mesmo, compadre. Porque, olha, acaba a água aqui na cidade. Vai lá para o Gabriel. Acaba toda a água. Água que nós bebe, compadre. Água que nós cozinha. Acaba tudo, compadre. Água que nós bebe que dá vida. Água é vida, compadre. Verdade mesmo, compadre. Tem que começar a cuidar então, não é verdade? Verdade, mãe. Vamos subir lá, compadre? Vamos. Vamos, compadre. Não adianta chorar, não. Verdade. Chorar para o leite derramado, não adianta, mãe. Agora tem que cuidar. Vai tomar que volta como antes, né, compadre? É. Tem que ter muita feia, pai. Tem muita feia. Tem muita feia. Vamos lá, pô. Tchau, tchau, tchau. Não follow me in the day? Não tem que tratar de vencer. Tchau, 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 tchau. Eu hopei, não. path see i tell me imbriam. ness ofיך. mi m天 Right. Um beijinho no dedo, calma! Ai que bonito! Não vai voar não! Meu Deus! Cuidado até pegar você menino! Oi! Oi! Qual que é seu nome? Qual que é seu nome? Olha menininho lindo! Olha menininho lindo! Essa loucura pega certo ai! O que é aquele negócio lá? Veraninho! Meu Deus do céu! É antigo demais! Ele está muitos anos aqui! Está meio na secura lá! Olha o que aconteceu! O dilúvio veio e encheu o planeta! Agora veio a seca! Se esclareceu em uma terra e presa! Errei naquilo! Será que tem bicho lá dentro que a gente gosta? Tem uma olhada lá! Eu estou curioso mesmo! Oi! Oi! Bonito né? É a Arara! É a Arara! É o Bruno que está filmando! Eu vou grô! Esse é o nome de alegrô! É um problema, Guai! É o problema! É o problema! É um carinho aí, Guai! É um carinho! É um carinho! É um carinho! É o Senhor! Vai é o... Arara! É de PM, compaixo! É o aerangão! Vai! Ah, Guai! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL